Música 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 Nimi, kimi ni choma sana, kulifanye mude gadi, wa chumba chakwe Nimi nime kujia kwako, nime kufata wewe ubezi Si kufata pitana, wala chuka, nila wewe mjewe Nime kujia kwako, nime kufata wewe ubezi Si kira ki ni pethanaka ya enko, pa kanacho ga ni whichalla O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? Acorda tudo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BEMBALASIL gerçek bento A CIDADE NO BRASIL BEMBALASIL BEMBALASIL BABBALASIL BGRAM Checa 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 Vem, vim, vim, vim. Mineta!